Boa noite, Beto. Boa noite, Enio. Ô, Beto. Ai, poxa vida. Beto! O que é, Enio? Não consigo dormir. Estou com calor. E você, Beto? Não, não estou com calor. Mas se você está, por que não abre a janela, Enio? Boa, boa, boa ideia, Beto. É, eu vou abrir esta janela e deixar o ar entrar. Aí eu não vou sentir mais calor. Assim está melhor, Beto. Obrigado. Ótimo. Boa noite, Beto. Boa noite. Ai, Beto. Você ouviu isso? É o som do vento soprando pela janela. É. Mas e se o Beto acordar, ouvir esse som, não souber o que é, pode ficar assustado. É melhor avisar a ele. Beto, acorde, Beto, Beto. O que veio? Onde é? Eu acordei. Está ouvindo esse som, Beto? Sim, sim, estou ouvindo, é. Isso é o som do vento soprando pela janela, Beto. Você me acordou para dizer que este é o som do vento soprando? Isso. Eu não queria que você se assustasse por não saber que barulho era aquele, Beto. Não precisa me agradecer. Pode me deixar dormir, por favor. Está bem, Beto. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, ai. Você ouviu esse som? É o som de um cachorro latindo bem, bem alto. É. Mas e se um amigo Beto acordar e ouvir esse som e não souber o que é, ele poderá ficar assustado. É melhor avisar a ele. Beto, Beto. Ei, Beto, Beto. Eu vou ligar, eu vou ligar a torradeira. Você sabe que som é esse? Você sabe que som é esse? Esse, Beto, é o som de um cachorro latindo. Você me acordou para dizer que tem um cachorro latindo? É lógico, Beto. Se você tivesse acordado e ouvido o som sem saber o que era, poderia ter se assustado. Mas agora que eu avisei que é um cachorro latindo, não haverá problema se você acordar, porque não vai se assustar, Beto. Tenho. Sim, Beto. Pare de me acordar e de me dizer o que está fazendo barulho lá fora. Mas, Beto, eu não quero que você se assuste. Não quero saber, eu prefiro me assustar e conseguir dormir. Tudo bem, Beto. Eu não vou mais acordar você, Beto. Obrigado. Na verdade, sabe o que eu vou fazer, Beto? Sabe o que eu vou fazer, Beto? Eu vou lá atrás, fechar esta janela. Porque se eu fechar a janela, aí eu não vou mais ouvir sons, Beto. E se eu não ouvir mais sons lá fora, não vou precisar acordar você. Boa noite. Ótimo, melhor assim. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Enio. Roberto, estou com calor. Você está com calor? Um, dois, três. É a minha fosa, amor.